Salve salve torcida verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. O Palmeiras estuda a contratação de um goleiro para a próxima temporada. Segundo informações da imprensa nacional, Marcelo Lomba tem sondagens do mundo árabe e deve aceitar. Lomba quer ter mais oportunidades para poder atuar. No verdão, o Everton é absoluto na meta. Segundo a apuração do site de torcedores, Abel Ferreira quer mais um arqueiro para completar o grupo. O nome de Gatito Fernandes, do Botafogo RJ, entrou no radar palestrinho. O Internacional também procurou informações sobre Gatito, que tem final de contrato se aproximando. Em 2020, o Palmeiras procurou Gatito, mas ouviu resposta negativa. Na época, quem pediu a contratação foi Vanderlei Luxemburgo, que foi campeão paulista naquela temporada. Quem viveu a década de 90 e acompanhou o Palmeiras conheceu o goleiro Gato Fernandes. O atleta foi reserva do goleiro Sérgio e foi campeão paulista de 1994, além do brasileirão daquele ano. Além dos títulos pelo verdão, Gato foi campeão da Copa América 1979 com o Paraguai. Ei palmeirense, se você quer aprender como eu ganho dinheiro apenas assistindo os jogos do Verdão, clica no primeiro link na descrição ou no comentário fixado que eu te ensino tudo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Você acha que o Gatito seria o M Bom Nome para o Verdão? Quer saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou.